E aí clã, xadão aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Kunai, Metroidvania, End, sensacional pra PC e Nintendo Switch. A gente tá fazendo a gameplay completa e hoje a gente vai revisitar um velho amigo robô pirata. Vamos lá. Muito bem. A gente já começa aí tendo esse diálogo que já tivemos no episódio anterior. E aí a coisa é feia. Essas áreas eu acho de tudo o jogo as mais complexas. Vamos refletindo tudo. E é um pouquinho complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Sala de reator mais o que? Não, 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 não. Não aquele tablet, não de novo. Jones fecha as portas do meu quarto, se ela é todas elas. Ele não pode me pegar dessa vez. Ele está meio aflito que da última vez ele tomou um desacerto. Essa área é meio complicada, os inimigos são mais pesados. A gente não vai dar nem moral, porque se a gente for ficar matando inimigo por inimigo, não vai ter fim. Vamos trocar o nosso chapéu. Vou colocar aqui no desinculpidor, acho muito mais sofisticado. Vou colocar aqui no desinculpidor. Também é tudo mais ou menos trancado, né? O bicho é pesado, hein? O que se eu der um míssel neles? Ah, muito mais simples, né? Olha lá, que legal. Muito bem. É bem enjoado, viu? É bem enjoado, não pode dar o pulo duplo. Vou guardar o pulo duplo para a última hora. O que temos aqui? A primeira alavanca. São cinco portas que tem que ser abertas nesta área. Aqui é uma pior que a outra. A gente passou já isso aqui. O que temos aqui para a esquerda? As portas. Porém essa porta aqui abriu. Olha que beleza, só assistindo. Não fazer nada. Nossa. Que dano incrível. Aqui talvez a gente tenha que brincar aqui nesta área. Ali embaixo está esse espeto, né? Essas são as regras do jogo, né? Essas são as regras do jogo, né? Essas são essas. Feito. A gente não está com o crete muito bom. A nossa espadinha. Poxa, achamos uma área secreta. Só com moedinhas? Que tristeza. Que beleza, amigo. Vai dar dragão. Nossa. Olha que tom de dano que dá. Não foi tão terrível quanto mais nem que seria. O que temos para cá? Aqui mais uma alavanca. Abrimos mais uma porta e desativamos mais um ventilador. Bom. Agora é só ir, né? O dragão já voltou? Não. Beleza, nem queria mesmo fazer mais da mulher. Estar uma salvada, que não é necessária. Porque sempre que você, por exemplo, ativa uma alavanca dessas. Uma vez feito, não precisa refazer. Beleza? Não precisa fazer assim, ó. É uma maneira mais inteligente de fazer. Vira bazuca. Muito legal. A porta fechadinha. Nossa. Errei feio. Errei feio. Esse bicho lembra... Alguns robôzinhos lembram alguns inimigos do Mega Man. Será que tem mais algo secreto aqui? Que pena. Já estão por isso. Estou se enfrentando em uma daquelas áreas com inimigos. Olha que beleza, bem menos traumático do que imaginamos né Tá, talvez a gente abriu a porta errada mas tá bom, tá valendo Acho muito legal os recursos desse nosso robôzinho Mas confesso que a primeira vez que eu fiz essa parte, foi da pior forma possível A gente chegou agora a uma área bastante interessante É um certo desafio isso aqui viu Não pelos inimigos, mas pela... Nossa, nossa, nossa E agora o que ninguém explica, como daí se pula Você tem que só largar Vou tentar explicar porque realmente muita gente empaca aqui Você joga no cantinho e você vai soltar na última hora Na última hora você solta e deixa a inercia te levar Só na hora que você estiver perdendo o impulso que você pulou novamente Não deu muito certo nas outras vezes que eu mostrei Mas é isso, é isso, é só isso Ele está quase aqui de novo, mamãe Tá chamando a mãe Tá chamando a mãe Tá chamando a mãe O nome da nave chama SSD Flutnik Será? 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 Estar mais lindo E agora? É claro que é aquela parte embaçadíssima Não pode pular Beleza Vamos ver aqui Ok Nossa Nossa O nosso HP não está numa situação muito boa Eu nem sei como a gente conseguiu sobreviver Mas tá bom, tá certo Não tem do que me queixar Aqui tinha uma alavanca 5 alavancas destravadas Como eu chamarei este vídeo Como passar do SSD Flutnik Pode ser né? Vou colocar nas tags como passar do SSD Flutnik Humm, explodiu Agora sim é um bom momento de salvar para recuperar o HP perdido Apesar de a gente estar com painel solar que faz com que recuperamos o HP gradualmente Vamos lá Chegamos finalmente hein Sala do reator Ha 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 Agora o que? Hã? Isso é patino reenforçado Você nunca vai me pegar agora Olha só Olha só Olha só Aquela é real Quero para o patino reenforçado Mas se a gente vier aqui neste negócio que está tudo edificado Pera O que você está fazendo? Não toque neste núcleo Não Oh Caiu fácil né? Caiu pra caramba A gente caiu novamente no deserto Olha lá o pirata todo arrebentado Isso é uma maneira de derrubar a nave Eu vejo que você pegou a hora A esfera né? Vai falar com o chefe Ele voltou para acampar Voltou para acampar mesmo Pera aí Pera aí Eu não lembro de ter pedido para você quebrar a coisa toda Ah O núcleo estava O núcleo estava É Alimentando né? A base Bom, neste caso é perdoado Agora vem a sala do McHum McHum Na Fábrica Meu Deus A fábrica assombrada Nós temos que parar LEMONCUS Mas olha só que legal Eu vou ignorar tudo isso aqui Eu vou aproveitar que nós estamos aqui E fazer o seguinte Olha só que legal Viu? Como a gente pula alto agora No Rocket Jump é possível chegar em lugares Tantes e inalcançáveis Com esses poucos recursos que a gente tem É possível fazer 100% do mapa agora O segundo coração são 3 São 2 fragmentos A gente tem que ir para a fábrica assombrada Vamos levar o negócio lá para o menininho Deixa eu dar uma olhada aqui O que nós temos que ir A esta nova desert artificial Vamos para o subnet abandonado Tentar fazer no upgrade Um upgrade Um upgrade De força A gente vai precisar Um upgrade Esse upgrade Eu estou achando que ele custa 1.200 esse upgrade de força 1250 achei de um capitalismo muito exercebado, esse ferreiro, nos ajudamos ele e o primeiro upgrade ele cobra? Sabe quanto que ele ganha dinheiro com a forja dele desativada? Zero moedas muito bem, a gente deu uma olhada nas Crypto Mines pra fazer 1200 moedinhas e fazer upgrade aí do nosso, nossa espada, vai falar nosso ferrão aí feito, uma marretada, agora a gente dá muito mais dano ah yes, lemoncos, sei lá, pulou muito rapidamente eu sempre faço esse tipo de bobagem agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá para a fábrica abandonada, a fábrica assombada deixa aí de achar que ele é legal a gente vai parar bem aonde tem que ir dá uma noção, a gente tem que atravessar tudo isso aqui não tem segredo pelo mapa, se você já está nesse estágio do jogo, não tem nada demais ali do lado do oeste, está vendo, está bem no meio da tela oeste, tem um salãozão, então a gente tem que abrir, vamos lá, a gente vai por cima deixa eu mostrar aqui o mapa do mundo vivo com uma onda para o cara excuse agora os inimigos morrem com uma única pancada muito cuidado vamos morrer agora vamos ter um sabor né, de ter que refazer tudo essa parte salvou salvo e recarregado e aqui é a área onde a gente tem que vir tá vendo? mecha trail lab a gente vai encerrar o vídeo por aqui nesta área, a gente tem que chegar bem nesta área e eu acredito que o próximo vídeo é o último episódio deste jogo sensacional se vocês gostaram do episódio de hoje não foi desafiador, foi mais labiríntico superação dos labirintos fica assim pessoal, deixa o seu like se gostou se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos a gente joga jogos de metroidvania as recomendações e o que der na nossa teia também deixa um comentário pra gente até o próximo vídeo e vamos lá